Se você tivesse uma condição que sua família te propiciasse de você não trabalhar, agora que eu tenho trabalhado, eu tenho visto o tanto que as pessoas são podres, competitivas, e te puxam tapete, e mentem. Pra caralho! Isso deixa a nossa sala de mental... É um inferno. É o que mais tem. Se na época eu podia, sabe, não lidar com esse tipo de gente, por que não? E não necessariamente... Ah, tá, whatever, eu sei que eu sou muito privilegiada, eu tô no Brasil, que é um país muito triste, agora a fome voltou, as pessoas passam muita dificuldade, mas não é também pra você pegar a minha vida e jogar no lixo, porque eu não faço o que as pessoas querem que eu faça, ou que a sociedade impõe que seria legal a gente fazer. Igual o nosso papo do início, por que você não casou, por que você não tem filho? Ah, gente, por que eu não quis? Por que não tão me pagando pra isso? É simples pra caralho. Não deu tesão. Também. Não é simples. Não bateu. Tô tentando ver outro lado da vida. Por que você não fez? Por que eu não quis? Por que você casou, ter filho? Porque você quis. Mas, é... E não foi por falta de pedido, não. Ninguém te obrigou a ter filho, a casar, a botar uma arma na tua cabeça, ó filha da puta, agora é o seguinte. Verdade. Faz um filho. Não, cara. Tudo bem, o primeiro pode ter sido... O destino quis assim. Exatamente. E eu sou um cara assim, eu aceito as bênçãos que Deus me dá. Mas, meus ex-namorados me pediam em casamento. Tudo é bênção. Ah, eles pediam sem casamento. Sim. Você que não queria. É, sabe, eu não casei porque, ah, ela é chata, porque as pessoas não me conhecem, então, ah, vocês falam, nervosa, chata, desportável. Não, gente, não sou nada disso. Mas é o que você passou na televisão. Não necessariamente. Eu acho que quem acompanhou mesmo, entendeu exatamente. Eu só vi, eu só olho a ela. Eu não brigo sozinha, eu realmente sou reativa, mas você nunca vai ver eu pegando uma briga. É, tanto que eu fiquei muito triste com o meu desligamento do SBT. Jogaram uma fake news falando que eu briguei com a maquiadora, briguei com não sei o quê, e bati na flor, que era minha colega. É, mas que bola. Cara, teve isso? Teve. Isso jogaram... Bateu na flor, porra. Isso jogaram na quinta-feira à noite, e na sexta-feira me desligaram do SBT. Então... Mas, pera um pouquinho, ninguém perguntou pra flor nada? Pois é. Porra. Por quê? A flor, hoje em dia, eu converso com a flor praticamente, diariamente. Então... A flor me compra o presente. A minha necessaire que tá dentro da minha bolsa foi a flor que me deu. Eu fui no SBT, acho que mês passado, ela me deu uma chemise. Isso nunca aconteceu. Mas, nego, te desliga sem realmente ver o que aconteceu. Teve todo um viés político, né? E era um programa ao vivo, e tava naquela época da vacina, 7 de setembro que a gente cobriu ao vivo e tudo mais, e não tem como eu evitar de dar mais opiniões. Eu acho que vocês falam muito de tudo, e se realmente Deus existe, ele me deu essa possibilidade de trabalhar com a mídia. Então, eu tenho uma voz que eu falo com milhares de pessoas. E o público do SBT não é gente que vai atrás, corre atrás de informação, de internet, pra saber se é fake news ou não. Então, eu tô ali cumprindo o meu papel. Se colocam fofoca pra falar de beijo, quem traiu quem pra comentar, eu comento. Agora, se colocam o discurso de Bolsonaro na ONU, passeato do 7 de setembro, eu vou comentar também, né? As coisas pra população escutar. Então, foi isso. Mas é muito triste que a zeladora do meu prédio achou que eu tinha batido na flor. Mas vocês entendem? Eu imagino. Não, gente, mas é muito complicado. E eu, sendo uma comunicadora, jornalista, eu preciso que as pessoas me empreguem. Eles quiseram me silenciar. Isso quase deu certo. Porque depois que o SBT, em 40 anos de emissora, eles nunca fizeram uma nota oficial desmentindo tintim por tintim jornalista. E eles falam assim, ela não brigou com a flor, ela não brigou com a maquiadora. Gente, a maquiadora, quando ficou sabendo que eu ia sair, ela foi pro ambulatório. Sabe? Eu voltei lá no SBT, ela chorou. Mas foi a primeira vez que o SBT... Ela foi lá colocar o dente no lugar. Deve ter sido. Mas foi a primeira vez que o SBT fez uma nota oficial desmentindo o jornalista. Mas eles divulgaram? Não. Então, ficou a fake news. Mas caralho, mas que bosta, bicho. Mas é muito triste. Eu acho que por isso que eu engordei mais ainda. A gente tenta buscar confronto na comida. Você entrou nessa nóia? Você entrou nessa nóia? Eu choro, eu tô emocionada. Tô travando. Mas quando você faz isso? Porque eu não gosto de chorar pros outros. Foi em novembro. Agora? É. Mas que feio. É. É difícil, gente. Vocês acham que não? Mas é. Aí eu fui tentar... Chora não, chora não. Você é muito bonita. Você ficou mais bonita chorando. Mas é porque vocês têm que entender. Não, mas eu tô falando porque ela não quer o que ela chora. Não, mas é porque a gente tem uma vida pública. Eu entendo isso. Mas é muito triste. A zeladora do meu prédio achar que eu bato nas pessoas. Você não bate nas pessoas. Então, aconteceu um caso no Big Brother que eu estava extremamente alcoolizada. e que as pessoas se juntaram pra assim, nós vamos tirá-la assim, porque ela vai beber, ela vai encher o cu de cachaça e ela vai bater em alguém. O cara me deu um ombrado, eles me interpelaram. Fizeram todo... Já era pra isso. Uhum. E aí, tudo bem. Errei, errei. Invadiu o limite dele. E outra... Gente, se eu fosse dar empurrada em alguém, ele tinha perdido o dente. Certeza. Com certeza. Certeza. Se eu for pra agredir alguém, eu vou agredir com maestria, com força, entendeu? Só que aí as pessoas se utilizam disso pra me rotularem. Só que falar que eu sou nervosa, isso eu não ligo. É louco e tal. Isso aí a vida inteira, inclusive por não querer casar, por não querer ter filho, por beber e me esbaldar, isso eles sempre me jogaram nessa seara. Que bobagem. Eu não ligo. Mas o problema é que juntou a Ana Paula profissional e tentaram me desmoralizar e me silenciar profissionalmente. Aí eu achei que... É, mas é normal quando a gente entra nessa seara. E não é só de um lado, dos dois lados. Então, por isso que hoje, graças ao meu irmão Bola, que adora política, que odeia, e me resgatou. Porque, assim, eu não vou entrar, não tem que entrar. Eu já vi um monte de coisa que era pra ser legal virar bosta por causa disso. Sim. O clima tá se ralhando. Mas você entende também que naquela época que as pessoas... Até hoje tem dia que gente que não quer tomar vacina. Você não acha que eu tava ali no SBT, que conversa com pessoas da classe CDE. Eu tinha que falar, gente, vamos tomar vacina. É importante, sim, o passaporte da vacina. Você deu a tua opinião, lógico. Claro, só que isso aí foi virando uma bola de neve que na cabeça de determinadas pessoas ficou sustentável. É, mas até aí, tudo bem. A vacina, a política, agora, bateu na flor, bateu... Da onde vem isso, cara? Então, da onde vem isso? Da onde vem uma porra dessa? E bola, a coisa é tão maldosa, a coisa é tão arquitetada... Caralho, velho. A coisa é tão arquitetada. A mesma coisa que hoje acabar o podcast, eu saí lançando... Caralho, a Renan me deu um soco aqui no podcast. Da onde, cara? E o pior de tudo... Você deu, mas... Eles jogaram essa fake news na quinta-feira à noite, que não tinha mais... Quem jogou essa fake news? Não foi um negócio armado. Aonde saiu essa notícia? Eu fiquei sabendo, porque como eu nunca tive empresário, assessoria de imprensa, nada. Então, eu converso com vários jornalistas do meio, porque todos têm meu telefone, porque eu converso diretamente com eles, eu não tenho intermediário. E aí me falaram que jogaram isso num determinado grupo de jornalista. Teve um muito fodacho que virou e falou assim, eu não vou dar essa notícia que está muito estranho. Aí uma pegou, foi lá e deu. Só que aí todos os sites de fofoca, Instagram e tudo mais, replicam. E sem... Tudo bem, mas deu sem confirmar. Não ligaram pra flor. Não ligaram pra você, porra. Não ligaram pra você, caralho. Que merda de jornalista que me dá uma notícia sem confirmar a notícia com a pessoa envolvida, cara. Eu tinha saído do SBT e fui direto pra dermatologista. Aí eu fui pegar meu telefone, era umas nove horas da noite. Um jornalista tinha me falado assim, isso procede? Isso é verdade? A nota já tinha saído. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Calma, eu acabei de sair do SBT, toda ótima, no ao vivo. Fui na dermatologista, tô chegando em casa agora. É claro que isso é mentira. Aí eu bati pro meu diretor, falei assim, diretor, olha o que que tá acontecendo. Ele, não, calma. A gente chega amanhã mais cedo no SBT e resolve ver o que que tá acontecendo. Foi exatamente isso. Mas eu desmenti. Eu fui e falei assim, toma o telefone da Flor. Contactei a Flor, a Cris Flores. Gente, olha o que que tá acontecendo comigo. Tinha direito de fazer um post, ela falando que é mentira, você falando que é mentira. E a camareira, você postava nas suas redes, amor. É, então, é porque eu, por incrível que pareça, eu não mexo muito. Galera, tá saindo da Big News. Aí a Loli, você mentira. Você ouvir merda dos outros, você pode ouvir. Eu posso ouvir uma merda do Carioca. Mas faltou ter feito isso. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra ele, cara. Eu não vou sair falando, olha, o Carioca matou três ontem. Tava bêbado dirigindo, atropelou. Cara, impossível, eu vou ligar pra ele, cara. Eu não vou sair eu falando, bicho. Não, eu acho que faltou uma ética jornalista. Puta jornalista bosta, velho. Ó, ontem aconteceu uma coisa comigo, muito foda. Eu tava com uma pessoa conversando, ela falou assim, meu, você viu que a Galisteu vai pra Band? Como assim, mano? Que porra é essa? Tá fazendo agora? Eu falei, como assim? Power Couple? Não, então, olha que loucura. Eu falei, como assim? Não, tá fechando com a Band. Eu, caralho, eu falei... Eu achei estranho. Cara, eu cheguei a pegar o celular. A notícia tá aqui, bicho. A notícia era assim, Galisteu volta pra Band depois de quatro anos. Volta pra visitar, foi passear. Volta pra ir no Faustão. Eu falei, mas a capa... Porra, a capa... Não leu. Mas a capa parecia que ela tava indo pra Band. Eu falei, caralho. Puta apelação, pai. Mas isso é isso, cara. Você é clickbait, né? É, mas e aí a vida da pessoa... Mano, eu quase liguei pra Galisteu assim... Você tá louca? Quase que eu... Sim. Não, e a pessoa acreditando e falando. Se você bate o olho, você entende errado. Eu falei, cadê a notícia? Eu mesmo falei, de onde é? Deixa eu ver. Aí eu olhei a capa, eu falei, caralho, vai mesmo. Quando eu comecei a... Não, ela vai no Faustão. Sim. Mas venderam como se fosse um... Mas como as pessoas estão ganhando dinheiro a partir de cliques, porque aí ganha publicidade e tudo mais, o importante não é mais o fato. O importante é o clickbait, são os acessos. E por aí vai. Então, pros jornalistas e pros sites que divulgaram, o importante não era apurar, era dar esse... Nossa, me desculpa, é um puta absurdo. Mas aí a notícia cola, por quê? Porque eu fui expulsa por agressão. Aí uma... Aí fala assim, bateu na flor e pronto. É um absurdo. É um puta absurdo. É um puta absurdo.